A CIDADE NO BRASIL Essa história de mil morrer, ó Cabelos cumpridos a rolar o tempo Pela estrada do seu caminhão Carvalho no peito à sombra de um dragão De meu sonho ir pra Nova Ior Pra namorada Fazer seu caminhão voar nas vozes Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Digo o saco O saco de São Paulo O viado vai me abraçar O nome mais gostoso do São Paulo Cabrilo O saco de São Paulo Pela estrada do seu caminhão Carvalho no peito à sombra de um dragão De meu sonho ir pra Nova Ior Pra namorada Fazer seu caminhão voar nas vozes Mas enquanto isso na estrada Saudade vem, saudade vem, vem Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade, saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te pegue Eu te dou meu bem Eu te mudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou me dar certo até quando eu puder Se isso é meu bem que você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você sem cuidar de mim Se esse não do jeito eu prefiro assim Quer saber, eu vou te amar Você é quem vai cuidar de mim Eu cuido de você e o que amor não vai faltar Eu vou me desistir de você Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faça amor Eu te faça amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te pegue Eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser Só pra te entender Eu não vou parar Eu vou me dar certo até quando eu puder Se isso é meu bem que você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você sem cuidar de mim Se isso é meu bem que você pode até pedir pra eu parar Eu não vou parar Eu vou me dar certo até quando eu puder Se isso é meu bem que você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você sem cuidar de mim Se esse não do jeito eu prefiro assim Quer saber, eu vou te amar Ah, sim, você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você sem cuidar de mim Amor não vai faltar, ah, sim Eu cuido de você sem cuidar de mim Amor não vai faltar, ah, sim Amor não vai faltar Palavra! Esse aqui é o Luiz Fernando Olha a sala de palmas